O que será que ela quer? Vem ver o papai. Deixa eu ir lá. Ela vai me pedir dinheiro. O que está pegando, filha? Nada. Só quis passar aqui. Oi. Você só quis vir me visitar hoje? É. É que... Fala a verdade. Sei lá. O que você fez com o seu carro? Nada. Eu não fiz nada com ele. É sempre bom quando os filhos vêm nos visitar. Mas quando é de surpresa, sempre rola aquela apreensão. Tipo, por que eles vieram? O que eles querem? Quanto isso vai custar pra mim? Então, tipo, eu amo esse carro. É que, sei lá, eu queria fazer alguma coisa nele, sabe? Eu acho ele muito alto. Tipo, já me zoaram por isso com essas rodas. Tipo, é que essas rodas, não tem nada de especial nelas. Ah, a coitadinha de 17 anos ganhou um carro novinho. Pois é, eu sei. Então, tipo, o carro da minha mãe, né? O dela é da hora e você sempre diz que ela não pode ficar andando com o carro original de fábrica. Sei lá, eu também quero um carro da hora, igual a todo mundo. É claro que eu entendo. Na idade dela, com 17 anos, a personalidade tá querendo aflorar. E mais uma forma de aflorar a nossa personalidade é customizando o nosso carro. Então, é desse jeito que você apela pra eu te dar rodas e pneus, é isso? É isso que você tá tentando? Bem que eu queria, né? Mas nem esse é o aniversário. Eu sei, mas é que faz tempo que eu tô querendo eu fazer isso, tá ligado? Eu tenho esse carro há quase um ano e meio. É meu primeiro carro. Claro que ele é um carro da hora, mas como já faz tempo, eu queria fazer alguma coisa legal pra ele ficar bem melhor. Eu sei lá, eu só queria fazer alguma coisa mesmo. Filha, quer saber? Eu fico muito orgulhoso que você queira ter um carro customizado maneiro. Eu quero representar o que você faz também com o meu carro, sabe? Porque a maioria das meninas de 17 anos não dariam a mínima. É isso, eu quero mexer no meu carro. Quero que ele fique legal, quero que esse destaque seja diferente. Que nome você deu pra ele? Caroline. É, com certeza eu entendo o seu lado. Você precisa mesmo de outras rodas e pneus. Eu acho que uma de 22 ia cair bem. Toda preta. É. Eu sei que você gostaria de tudo preto, né? Uhum. E com uma roda dessa, tem que ser rebaixado, né? É. A gente podia trocar a grade também. Colocar alguma coisa bem da hora na frente. O que você acha? É, eu acho que vai ficar ótimo. O seu primeiro salário foi pra entrada de ar. Uhum. Você já tinha posto o escapamento da hora. Uhum. Já tinha colocado a cobertura de trás. Então tá, quer saber? Vou te falar. Eu quero muito que você tenha um carro legal, sacou? Eu faço um acordo contigo. Beleza. A condição é que você vai mexer no seu carro comigo. Ok. Então você vai deitar na oficina, vai se sujar, vai botar a mão na massa. Então se eu disser aí, me passa tal ferramenta. E eu não quero ouvir. Calma que eu tô falando com alguém aqui no celular. Beleza. Então se eu te ajudar, a gente faz tudo isso? É sério mesmo? Tá bom. Vai ser legal. Tá uma boa ideia? É. Tá combinado? É. Combinado. Tá bom. Beleza. Vai ser da hora. Vamos escolher as rodas. Vamos. É o seguinte. Conhecem um pai orgulhoso? Tá falando com ele. Sabe, os meus filhos tendo o mesmo entusiasmo que eu pelos carros, principalmente a minha filha, Isso me dá muito, muito orgulho e é a coisa mais legal do mundo. Ela arranjou o primeiro emprego num restaurante. Ela recebeu o primeiro salário e veio até a loja e encomendou uma entrada de ar. Então o entusiasmo tá ali. Ela quer investir no carro. Ela quer algo maneiro quando eu estiver andando na rua e eu vou quebrar esse galho pra ela. É muito legal saber que ela puxou o pai, sacou? Ela quer chegar e chamar a atenção da galera. É muito legal quando a gente chega e alguém pergunta, aí, onde é que você fez isso? E ela vai poder dizer, fui eu que fiz. Poder me aproximar da minha filha, ensinar umas coisas pra ela, deixar ela se sujar, aprender umas coisas. Isso vai ser muito legal pra nós dois. Tá pronta? Eu tô. Eu também tô animado. Também. Vamos começar logo. É. O que a gente vai fazer hoje pra ele ficar da hora? A gente vai fazer muita coisa hoje. A gente vai se sujar muito nesse trampo. Tipo o quê, hein? Bom. Vamos subir o carro e tirar as rodas e os pneus. Vamos tirar as molas antigas e eu sei que você quer um carro baixo. Sim. Então vamos colocar umas molas novas, um pouco mais curtas, pra continuar andando bem. Ok. E por a grade nova na frente. Ok, legal. Pra ficar bem sinistro quando estiver descendo a rua. E eu sei que você tá com essas pinças já faz um tempo. É. A gente vai trocar elas. Beleza. E aí, pra finalizar? As rodas e pneus? É. Para o 22. Toda preta. Eu sei que você queria toda preta. É. Ele tem que ficar todo preto, então deixa comigo. Beleza. Não vejo a hora. É. É. Fechou. Vamos pôr roda nova, mola nova, a pinça do freio, a grade nova e aí a roda nova. Vai ficar demais. Vai ficar da hora. Com certeza você vai deixar a galera da escola com inveja. Vai ser da hora. Você cuidou muito bem do carro. Você vai bem na escola e eu tô muito orgulhoso de você. E bom, antes de tudo, vamos colocar ele no elevador e levantar o carro. O mais importante aqui, quando a gente põe o carro no elevador, é achar os pontos certos pra apoiar. Quando tiver o peso todo em cima, você não pode apenas pôr ali embaixo e levantar. Você tem que achar os pontos exatos de elevação. Senão, você arrebenta o assoalho, estoura as mangueiras do combustível, os cabos elétricos. Tem tudo isso exposto embaixo do carro. Então é importante achar o ponto certo. Tá bom. Aperta o botão. Aí, deu. Eu quero que esse carro fique muito louco, então eu não ligo de sujar as mãos e trabalhar nele, sabe? Eu tô empolgada pra ver como ele vai ficar. Legal. Você tira essa? Tiro. Prontinho. Já era. Boa. A gente vai tirar agora o parafuso das molas e depois colocar as molas novas. É muito da hora ter um pai que sabe tanto de carros. Eu acho que eu nem ligava pra carros até eu ganhar o meu. Se eu não tivesse um pai que faz essas coisas, eu teria que economizar a maior grana pra fazer essas coisas. E provavelmente eu nem tentaria. Então, ter um pai que faz isso é muito legal. Eu tenho muita sorte, tá ligado? Você já soltou em cima, não foi? A única coisa que falta agora é esse encaixe da barra estabilizadora. Beleza. A gente vai soltar ela e tirar a mola inteira. Vamos trocar e colocar de volta. Então, pode pegar o soquete que encaixa na barra estabilizadora e enquanto você faz isso, eu vou procurar a chave de baixo, tá bom? Fecho. Foi a primeira peça que eu troquei no meu carro à entrada de ar. Eu ajudei o meu pai um pouco, tentei colocar sozinha, mas eu não sabia bem o que eu tava fazendo. Aí ele me ajudou a pintar os faróis traseiros, a gente também trocou o escapamento. Com certeza, essa é a vez que eu mais tô pondo a mão na massa com o meu carro. Agora vamos abaixar ele, pôr em cima do bloco de madeira pra dar um pouco de pressão. Beleza. A gente tira isso, depois a gente levanta e você vai ver que isso vai sair na hora. Assim, não precisa ter medo do peso no suporte voltar e bater em você. Abaixa. Mais devagar. Pronto, tá bom. Viu como ele vai pra cá? Se tivesse num suporte, duas pessoas que sabem fazer isso, podem puxar assim, mas como você tá começando, você não sabe o que pode acontecer. Aí é mais seguro fazer assim, entendeu? Porque tudo isso aqui tem pressão. Agora não tem mais, mas assim você não se machuca. Pronto, pode subir. É isso aí. O próximo passo agora é tirar a mola da escora. Ok. Ela tem um pouquinho de tensão, assim como todo o resto da suspensão. Tá sempre sob tensão. Então põe o pé aqui em cima pra impedir que tem que fazer peso e ficar ligado, porque solta de uma vez. Posso soltar? Pode. Nem toda mola tem tanta tensão. Não precisa disso. Isso atrapalha o movimento. O que é isso? É o batente. O que faz o carro andar bem é ter esse movimento livre da suspensão. Mas esse batente limita isso. Então a gente anda e sente os solavancos. Ninguém quer isso. Pela minha experiência, a satisfação é sempre maior quando a gente se esforça por uma coisa. Depois de tudo que a minha filha Presley fez com o Challenger dela, é hoje que ela vai sentir essa grande satisfação. E melhor ainda, dividir com uma grande amiga. Valeu por me trazer. Nada, mas cadê o seu carro? Ah, eu acho que meu pai já tá trazendo. Olha lá, ele tá ali. Nossa, ficou demais. Ai, meu Deus. Ficou muito legal. Meu Deus do céu. Nossa, olha isso. Ficou tão diferente. Que legal. Eu adorei. Nossa. Eu também amei. Ficou incrível. Ficou legal demais. Vocês mandaram bem. Mesmo eu tendo ajudado a montar o carro e tudo mais, estive num burnout com ele dirigindo e tudo mais. Foi incrível. Foi legal. Que demais. Aí, quer saber a real? Eu fiz a sua amiga ralar pra caramba. É, eu soube disso. Eu mandei ela pra oficina, ela ficou toda suja. É verdade. E eu fiz ela trabalhar. Mas tenho certeza que foi legal. Você curtiu fazer isso? Sim, claro. É? Você sabe que eu não curti os detalhes cromados da frente, então a gente tirou tudo isso. A gente pintou de preto e pôs uma grade nova. Ficou bem mais sinistro agora. Tipo, mudou o visual todo do carro. Ficou muito legal. É. É, parece mais rápido agora, né? Aham, claro. A gente trocou as rodas e os pneus. Elas são aro 22x8, 22x9. A de trás é maior, diferente de antes. Que demais. Era isso que ela precisava, né? Dá outra cara pro carro, né? Ela meio que me intimou a mexer no carro dela, né? Você também queria. Eu tenho conha de ter a sua filha andando num carro daquele jeito. Eu não sou policial. Tá vendo do que eu tô falando? A gente trocou a pinça do freio, então tipo, foi muito simples. Eu consegui trocar sozinha, sabe? Então tipo, foi legal poder fazer isso sozinha, sem ajuda de ninguém. Tá ligado? Tinha uns 10 ou 12 centímetros de espaço entre o paralama e os pneus. Aí a gente queria tirar as molas antigas e pôr umas molas novas. Elas são vermelhas, são muito mais bonitas. E são bem mais rebaixadas. Agora tem acho que só 5 centímetros de espaço, sabe? E eu pude aprender a usar a furadeira, a parafusadeira. Foi muito da hora. Então você trabalhou de verdade, colocou a mão na massa. Deve ter sido legal. Você mesma foi lá e trocou as molas. Hum, quer dizer, com ajuda. Mas tipo, vamos dizer que fui eu. Claro. É claro que pra qualquer um, que você contar essa história, que você veio pra oficina, você pegou as ferramentas, você sujou as suas mãos, você usou as ferramentas. Tipo, isso vai ser impressionante. A sua amiga ficou impressionada. E tem isso. Eu fui buscar a Maddy no dia que eu ganhei o carro. Ela viu o jeito que ele tava naquele dia. E agora ela pode ver tudo que a gente fez nele, tá ligado? Isso é ainda mais legal, né não? É verdade, né? E dividir essa experiência é muito da hora. Muito legal mesmo. Valeu. Eu tô orgulhoso. Você me orgulha. Acho que eu tô no caminho certo. Obrigada, pai. Vocês vão ficar longe dessa encrenca, né? Claro, senhor. Vamos sim. Trame. Trame. Beleza. Até mais tarde. Até mais. Tchau.